Antes de começar aqui a falar do Cuphead, vamos agradecer vocês pelas inscrições no canal, pelas curtidas lá que tivemos, pelos views, muito obrigado, continuem lá dando o apoio pra nós que tá sensacional, obrigado mesmo. Bom, hoje a gente vai falar aqui mais um pouco sobre o Cuphead, vamos começar aqui entre aspas a primeira fase, que aqui você pode escolher a fase que você quer, mas antes de você começar a fase aqui ó, você vem no Shop aqui, é que eu já comprei, e você compra esse tiro, a primeira coisa que você faz é comprar esse tiro verde, por quê? Porque o azul, ele não é teleguiado, você vai ter que mirar pro inimigo pra matar ele, o verde não, o verde que é o Chaser, ele é teleguiado, você vai atirar e ele vai buscar o inimigo onde tiver, a única coisa que eu não gostei muito nele, foi o especial, entre aspas, é, eu prefiro do azul, então quando eu vou soltar o especial no Chefão, eu altero pro azul, tá? E depois que você juntar mais a moeda aí na primeira fase, você compra o Smoke Bomb, o que que é o Smoke Bomb? É quando você vai dar a Dash, em vez de ele só ir pra frente, ele some e aparece em outro lugar, é bom pra você dar esquivas dos inimigos, não sofrer muito dano, tá? É, vamos entrar aqui ó, o Run and Gun, eu já fiz aqui, já peguei todas as moedinhas, mas eu vou entrar aqui só pra vocês verem a primeira fase, entre aspas, lembrando que você pode escolher a fase que você quer, mas é bom vir nessa, porque você já pega umas moedas e já compra aí, é, melhorias para o seu personagem, vamos lá, é aqui ó, o Smoke Bomb, como eu falei, tá vendo, aqui é o tiro e aqui o LB, você altera, ó, ele aqui ó, ele é, tá ligado, ó, ele vai buscar o personagem, ó, ó, o azul não, ó, o azul é que você já compra esse tiro de cara, porque você já começa com umas moedas, se eu não me engano, é três moedinhas. É, cada fase, no final dela, tem um Rank, e todo Rank, ele tem um tanto de especial que você usa, e o tanto de Parrys, o Parrys galera, tudo que tiver rosa na fase, você pode fazer um parry, tiro, é, umas bolinhas rosa que vocês vão ver aqui ó, mais pra frente, é parry, e o parry, ele sempre vai dar uma barrinha de especial, especial inteira, ó, esse aqui é um parry, você só tem que acertar o tempo, ó lá, acertei, carregou uma barrinha inteira, já fiz um parry, tem outro parry aqui ó, sortei mais um parry, e aí um especial do tiro verde que eu falei que eu não gosto muito, é esse aqui ó, já vou mostrar, opa, tomei um dano aqui, errei o parry, vocês viram que o jogo não é fácil, vamos lá, é que eu fiquei ali meio que, no parry pra ensinar vocês, mas vamos lá, agora se você não quiser fazer de cara, Rank bom, você vai jogando, vai ajuntando melhorias, você vai voltar mais forte, e aí vai ser bem mais fácil, já tem que tomar cuidado desse bichinho, dá um parry ali, tem outro parry aqui, opa, é, uma dica que eu dou nos parry, é o seguinte, você, e logo depois, aperta o A, olha, eu já tô com o HP 1 aqui galera, tá, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar passar com o HP 1 mesmo, aqui ó, você vai ter que dar dash, tá, não esquece, daqui, valididade eu dei right Cait MDR não vou usar mais liga, não vou usar mais liga, agora eu não fazer nada, é não fazer nada pra mim, vai passar muito mesmo, vai passar pra clã que euietar, nãoardsar ou. o jogo é muito legal, é divertido, só que, é um campus mix que vou tomar. é muito século, só que... Sempre tomando cuidado aqui sem pressa, vambora, vambora, pula aqui, rapidinho, rapidinho, não pode demorar nos tiros, e tem que ter uma esquiva muito boa, sempre saindo dos tiros, desviando dos inimigos, e aqui não é brincadeira não. Aqui dá dash, legal, e sempre no final da fase tem um chefe aqui, mas os chefes são de boas, dá uma dash aqui, olha, esse é o especial do tiro verde, eu não gosto muito pra disso, ele meio que protege vocês, lembrando que o tiro é todo guiado, uma planta carnívor por aqui, cair ali não dei a dash né, vamos lá, paciência aqui, opa, opa, e aí passamos na próxima fase, como eu não peguei parry, fui meio na correria, vai dar um rank bem baixo, tá vendo, HP boa, seria o especial, zero parry, todas as moedas que eu já tinha chegando, mas se você pegar tudo certinho, usar 3 especial, é rank alto, o rank A se não me engano, é só na dificuldade mais difícil, e aí a galera que gosta de uma, o S é o mais é o rank top, e aí ó, pra galera que gosta de uma conquista, você vem aqui na lateral dessa árvore que tá se mexendo, passa aqui, entra embaixo dessa ponte, passou embaixo da ponte, já vai pipocar a conquista aí pra você, é 10G, é pouco, mas a conquista é fácil. e aí bom galera, é isso aí, é, por favor se inscreva aí no canal, dá aquele like pra nós lá, não esqueça do twitter também, arroba x, é, mora xbox com, e muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, valeu galera! e aí